Líder isolado com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Botafogo já aparece com até 34,6% de chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro 2023, após oito rodadas realizadas pelos cálculos dos matemáticos. Esse percentual é do Departamento de Matemática da UFMG, que faz esse trabalho desde 2005. Depois do Glorioso, os clubes que aparecem com mais chances de ser campeão no momento são Palmeiras, 9,8%, São Paulo, 7,4%, e Grêmio, 7,1%. Nos cálculos do site Chance de Gol, que utiliza uma outra metodologia, considerando os resultados nos últimos 12 meses, o Botafogo aparece com 16,8% de chances de ser campeão, atrás apenas nas de Palmeiras, 51,6%, e Fluminense, 17,0%. Se falar em título parece precoce em relação a uma classificação para Libertadores 2024, o cenário já pode ser considerado uma realidade. A UFMG aponta que o Glorioso tem 83,3% de chances de conquistar uma vaga, enquanto o Chance de Gol aponta 89,3%. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.